Monte Magos, 266 metros acima do solo, o ponto mais alto em altos. Daqui você consegue observar tudo o que acontece lá embaixo. Todos parecem literalmente formigas comparados com esses gigantes que observam ao menos 5 cidades. Cavala, Aguiluxori, Negade, Constantinos, Kori. O ponto estratégico ideal para você escolher o que fazer e onde ir. Afinal, nunca se esqueça, só porque você não está vendo o inimigo, não quer dizer que ele não esteja vendo você. Não sei o que essa galera do Up4 está arrumando não, mas está bem movimentado para esse lado aqui de Kori. Passou um carro, mais cedo passou um helicóptero, agora um Quad. Todos Up4. Estão arrumando alguma coisa para aquele lado. Opa, acabamos de presenciar um acidente ali. Será que ele está bem? Está bem, sobreviveu, galera. Bom, se a galera está indo para a Kori, é para lá que eu vou também. Marcar aqui no meu mapa. E estou aqui na escuta. E estou aqui. Sim, estou aqui na escuta. Cara, mas seu rádio está falhando. E estou aqui. Não tem nenhuma missão para ali. Estranho. Mas dois carros, dois veículos ali. Mas não parece estar junto, não. Carro esportivo só passando na rua. Parece que só tem um cara. Camionete subindo na montanha. Aparentemente tem dois dentro daquela camionete. O problema é que aqui eu não estou de AT. Eu estou de anti-aérea. Quando eu só estou usando ela para visualizar a distância com o termal, não adianta eu tentar atirar porque eu não vou conseguir acertar os carros com a antiaérea. Estranho. Alguém largar um Ifrit aqui no meio da estrada. E é de alguém. Olha. É. Nicole. Nicole é o nome do dono. É de alguém esse Ifrit aqui. Largaram aqui. Estranho. No meio do nada assim. Aqui não é spawn de veículo. Parece que ele está preso. A roda dele está dentro da terra. Vou fazer o seguinte. Eu vou lá para aquela outra montanha. Lá do outro lado. Porque ali eu consigo ter uma visão de ágios de onísos e de core. Hitoque. Sim, Hitoque. Diz aí, Cizone. O que eu posso te ajudar? Então, a minha equipe vai invadir Pigos. Mas eu preciso fazer uma missão de reconhecimento por lá. Pensei se você poderia me ajudar. Ah, sim. Posso sim, cara. Mas no momento eu estou meio enrolado aqui. E quantas pessoas estão ali nessa missão? Só em você mesmo. A ideia é só verificar a área. Sem confronto, se possível. Sem confronto em Pigos? Essa vai ser difícil. Mas eu topo. Beleza. Eu agora estou nas proximidades de core. Se você quiser vir por aqui, a gente pode se encontrar e partir daqui para lá. Core? Ok. Estou meio longe, mas estou a caminho. Te chamo no rádio e continuo. Caraca. O maluco paraquedando lá no carro. Alguém paraquedando lá no veículo. Vou deixar ele cair no chão. Depois que ele cair no chão, eu ativo. Daqui para lá está o quê? 300, 400 metros. Estou um pouco acima da minha posição. Só para poder calcular aqui o tiro. Ah, pegou. Caiu. Bom. Parece que não tem mais ninguém caindo com ele. Vou sair fora daqui. E ficar de olho nesse veículo. Então, aquele veículo lá. Agora tem dois caras lá. Acabei de ver ele chegando lá. Quase certeza que um daqueles caras que está lá é o cara que eu matei. E o outro que está ali é alguém que voltou com ele. Eu olhei e eles já estavam lá. Eu quero ver para onde eles vão. Porque eles podem ter alguma base por aqui, por perto. Os caras vêm aqui só para ele ir no carro. Certeza que tem alguma coisa. E o carro estava trancado. Então, eu não vou conseguir abrir se eu for lá. Não vai adiantar eu voltar lá no carro porque o carro está trancado. Entendeu? Entendeu? Eu vou observar aqui para ver mais ou menos a direção que eles vão. Porque se for o caso, eu vou atrás deles e vejo para onde eles estão indo. Porque eles voltaram para pegar alguma coisa naquele carro. Por isso que aquele cara paraquedou. O cara spawnou lá por algum motivo, né? Porque o cara vai spawnar em cima de um carro atolado. Tá ligado? No meio do mapa. No meio do nada. Então, alguma coisa tinha lá. Ele deve ter se suicidado para spawnar ali no beacon por ali. Cadê eles? Eles estão passando em direção para a Core ali. Será que eles também estão indo para a Core? Não. Estão em direção à montanha. Acho que eles estão indo para Atira. Que é a cidade após Core ali do outro lado da montanha. Que tem um storage. Provavelmente eles pegaram o que tinha no carro e vão guardar no storage lá. Só que é mó longe daqui, cara. Não vou lá, não. Eles estão de quadro. Eles vão chegar muito antes de mim. Não vai adiantar eu correr atrás desses caras. Não vou ficar de olho para ver se eles vão voltar. Porque se eles voltarem, aí eu pego eles na hora que eles estiverem indo ali. Porque se eles forem para lá de novo, eles vão voltar para o mesmo lugar, né? Então, eu já faço uma emboscada ali. Acho que ficar nessa torre aqui, talvez. Dentro da cidade. Não, eu vou ficar na torre. Acho que a torre é a melhor opção ali. Olha lá. E subiram o foro direto. Estou indo para Atira mesmo, que é onde tem um storage para poder guardar os itens lá. Eles devem ter feito alguma missão e... Largaram o carro com as coisas ali. Entendeu? É, foram embora. Nem tem mais visão deles aqui. Foram para Atira mesmo. Na direção que eles foram ali, eles foram em Atira. Essa torre aqui, ela é bem no meio. Tipo assim, é bem óbvio essa posição, né? Qualquer pessoa que passar aqui, não consegue olhar para a torre. Porque a torre é um lugar que a galera gosta muito de ficar. Mas eu só quero ficar de olho para ver se esses caras vão voltar. Ou se eu vejo mais alguma movimentação do subfloor. Porque daqui eu meio que consigo ver a estrada como quem vai para os Dionísios, que era o meu objetivo, né? Vou trocar essa munição aqui, porque pode ter alguém aqui dentro também. Nunca se sabe. Então eu boto a munição de curta distância para... Se eu tiver alguém a confrontar aqui... Imagina tu puxar a mira... Acho que está livre. Imagina tu puxar a mira de longa distância a dois metros do cara. Dá merda, né, cara? Vou usar aqui o... O infravermelho para ver se eu pego a posição aqui. Sempre que aparece um inimigo no infravermelho, ele aparece em branco. Nessa tela preta. Então ele é muito bom para você poder identificar onde a galera está. No princípio, não tem ninguém. Barulho de veículo passando ali ao carro. Passou. Está indo para Dionísios. Cara, tem uma galera indo para Dionísios. Eu acho que eu vou para... Helicóptero? Helicóptero é complicado. Você não pode sair atacando um míssel, porque ele pode usar flare. Apesar que... Esse aqui é um tiro só. Cabum. Foi um só. Helicóptero é o ideal sempre para você esperar ele virar as costas. Para você poder atirar. Que aí vai ser quase 100% de chance que você... Tipo, 99% de chance que você vai acertar o tiro. Ou pelo menos ele vai explodir bem próximo. Para-quedas indo lá no helicóptero que caiu. Deve ser o cara que... Que estava no helicóptero. Blue 4. Deve ser o cara que estava no helicóptero. Devia ter algum beacon por aqui. Ele só para-quedou. Porque Blue 4 tem um monte de beacon espalhado pelo mapa. Então... Não é muito difícil... De eles spawnarem onde quiser praticamente. Eu demorei bastante para dar o tiro. Porque eu queria ter uma visão... Certeira ali do helicóptero. Porque ele estava de frente. Se eu atirasse o míssel eu podia passar direto. Ele estava muito perto. Então esperei ele virar as costas para poder atirar. Para garantir que eu ia acertar. O carinha está lá luteando. Está luteando. Acertei um tiro nele. Dessa distância o cara era para o cara ter caído. Ele devia até pegar o colete. Deve ter sido a primeira coisa que ele pegou. Deve ter sido o colete. Porque não é possível. Se não foi de sink. Porque com um tiro... Do jeito que tirou ele nos peitos dele. Dessa distância. 200 metros. Era para ele ter caído. Com certeza. Vou dar uma olhada aqui. Se não tem ninguém em volta. Não vou no corpo dele não. Vou dar uma observada aqui em volta antes. Para ver o que tem. Pode calhar de ter algum outro bluffal por aqui. Então vou pegar uma posição nessas pedras. É cara. Marquei um tempo ali e não apareceu ninguém. Nem ele mesmo voltou. Então... Opa. Tem um beacon. Vou pegar esse beacon para mim. Olha lá. Ele não estava com o colete. O colete está no corpo. Deve ter sido realmente de sink. Porque o tiro pegou no cara. O primeiro tiro que eu dei. Bom. Vou guardar essa grana aqui. 24 mil. E já tem mais uma galera ali. Estou uma missão passando bem atrás de mim. O coelho. Coelho é foda, velho. Estou uma missão passando bem atrás de mim. E eu escutei uns tiros ali. Umas explosões. Caminhãozinho ali. Olha lá. Dois candangos ali. Estou mexendo nas caixas. Provavelmente pegando os equipamentos. Não caiu. Estou segurando. Vai entrar no carro? Vai. Achei que ele ia entrar por esse lado. Eu já mirei na porta. Mas ele foi pelo outro lado. Não foi tão burro não. Vai tentar parar para reviver o amigo. Vou pegar uma posição aqui em cima. Vou dar só um tiro só para assustar ele. Para ele achar que eu tenho visão. Porque ele vai falar. Pô, o maluco está tendo visão. Está atirando aqui. E aí ele vai se desesperar. Ele deu o maluco. Porque eu não sei o que ele não tem. Mas o Ifrit tem a cortina de fumaça. Que você pode jogar. Ele devia ter tacado a cortina de fumaça ali. Vou largar do carro. Jogava a cortina de fumaça. Para poder proteger a visão. Você tem outro tiro no amigo dele. Ele está perdidinho. Ele não sabe o que ele faz. Tem mais alguém atirando para esse lado esquerdo aqui. Mas acho que nem é neles. Não sei se é neles. Mas tem alguém atirando para aquele lado ali também. Agora ele vai ficar confuso. Porque tem dois barulhos de tiro. E o meu está silenciado. O outro não está. Ele virou na direção do cara que está atirando. Se ele for descer agora ali para salvar o amigo dele. Ele está fodido. Ele vai ficar bem de frente para mim. Ele está tentando achar um ângulo ali. Para eu não acertar. Mas ele não deve nem saber de onde eu estou. Está ligado? Olha a cortina de fumaça. Jogou. Mas jogou errado. Foi para frente. Não ficou em cima do amigo dele não. Ele tem que andar um pouco para trás. Para tacar a cortina. Burrão. Deixa eu mudar a minha mira aqui. Vai ser um pouco melhor. O amigo dele morreu. O que ele vai fazer? Vai vir para cá? Ah, ele vai vir para a cidade para o amigo dele poder spawnar. É isso que ele vai fazer. Aqui tem um ponto de spawn ali. Vou tentar evitar isso. Se ele entrar na área azul. O amigo dele vai conseguir spawnar. Nossa. Alguém está com um míssil nele. Parece um tanque. Parece ser um tanque que foi de longe. Será que é aquele lá? Não parece ser um tanque aquilo ali não. Não, não. É só um inflite. Tem uns caras lá em cima. Mas não é um tanque. O tanque deve estar em algum outro lugar. Eu não vou ficar parado aqui procurando esse tanque não. Sei que o tanque derrubou ele. Parece. Vou correr para a cidade para pegar um cover. O server já vai reiniciar também. Não é uma boa hora para ficar brincando não. Será que era ele ali? Achei que ele tinha morrido. Mas era um cara... Não morreu não ali o carro ali. Na subidinha. O carro está parado ali. Ele não morreu. O tanque deve estar errado. Ou ele explodiu alguma outra coisa. Porque saiu muita fumaça ali, cara. Para ele não ter acertado aquele tiro. Olha ele passando ali. O que? Mano, que isso? O cara está a 150 metros de mim. Um tiro de Cyrus dessa distância. O cara nem coletinha. Mas se ele está aqui. Significa que o amigo dele deve estar voltando lá. O amigo dele vai voltar nos equipamentos. Certeza. Porque se ele for ali para o cara spawnar. Não vai pegar os equipes não. Vai ficar sem equipe também. O amigo tomou um tiro e não caiu. Vai ficar sem os equipes. Agora se o amigo dele estiver dentro da cidade. Para ele spawnar. Agora que eu atirei ele vai tentar me procurar. Tem que achar esse filho da mãe. Certeza que ele está aqui dentro. Tem os dois caras aqui ainda. Aquele que eu matei ele agora de novo. Agora é achar o outro. Vou pegar uma visão aqui. Opa. Opa. É ele ali? Não, corpo. Não, é ele mesmo. É o amigo dele. Não sei se ele está me mirando. Acho que ele não me viu ainda. Tipo, ele está me procurando, tá ligado? Vamos ver. Ah, mano. Que isso. Esse cara está absurdo. Primeiro ele tancou um tiro de Cyrus a 150 metros. Agora ele tancou um tiro na cabeça sem capacete. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Não girou questão de honra achar esses caras. Na moral. Matar esse imortal aqui. Porque, meu Deus. Barulho de veículo vindo na distância. Será que é ele? Está para a esquerda aqui. E era o lado que o cara estava. Ele estava para a esquerda. Tentando pegar um curve aqui. Um camuflar aqui nesse muro aqui. Olha. Está chegando perto. É o que? Parece ser um off-road. Hunter. É o Hunter. Mas, isso aí vai reiniciar. Eu quero achar esse cara. Olha só que puto. Está tirando dentro da casa. Qual o caso que ele está aqui? Achei que ele estava atirando em mim, mas não é em mim. Está tirando na minha direção. Está tirando no carro que está aqui em cima parado. Provavelmente não é o amigo dele. E o carro está aqui em cima ainda andando para lá e para cá. Então, agora eu tenho dois inimigos aqui. Vamos ver como é que a gente vai desenrolar isso. E toque. Já cheguei na área de core. Me manda o grupo. Tá. Zone. Fica ligado que tem dois inimigos aqui na cidade. Pelo menos. Beleza? Tem uma missão aqui próxima. Comboio armado. E com certeza que os dois caras que estavam aqui antes estão fazendo a missão lá. Fazer os objetivos lá do comboio. Sim, afirmativo. Bom, se você está sem equipamento para a gente poder fazer a sua missão de reconhecimento, melhor a gente ir lá e pegar os equipamentos desse comboio. Sim. Eles completaram a missão, cara. Mas está a menos de 600 metros. 500 e poucos metros daqui. Dá tempo de a gente chegar ali e pegar eles. Provavelmente estão nas caixas ainda. É só a gente correr e não perder tempo. Tá, ó. Eu estou bem de equipamento, então eu não preciso dos equipamentos que estão lá. Faz o seguinte. Você vai correndo na direção do comboio. Fica ligado. Eu vou ficar à distância te dando o cover daqui. Beleza? Estou olhando as montanhas ali. Estou olhando tudo em volta. Vou tentar pegar esses caras. Eu vou pegar eles. E aí você só continua correndo para lá. Tá bom? Se preocupa em se equipar. Apenas isso. Se der merda, corre para cá. Está bem no campo aberto esse no convoio, né? Isso. Olha, o veículo... Já está vendo dois caras lá. Os dois caras estão nas caixas. Peguei um. Está tirando? Nossa, já pegou um cara, velho. Peguei os dois. Meu Deus do céu, velho. Aqui é assim, brother. Faca na caveira. Eu acho que sangrou até a morte. Fechou. É, aparentemente os dois morreram. Pode correr lá... Tem muito corpo aqui, velho. Estou te dando o cover, cara. Sim, pega os equipes dos caras que eu matei primeiro. Tá? Lasta. Pega um colete, essas paradas aí. Isso, é aqui? Isso, perto do carro. Vou pegar a visão numa casa aqui, que é uma visão um pouco mais alta. Para te dar um cover melhor. Tem 20. Fica tranquilo. Se eu ver alguém, eu te aviso. De boa, mas leva contigo, que se a gente achar alguma no meio do caminho, tu pega. Se tu está de MK18, vai dar para a gente ir de boa. E aí, ele vai ter um pouco mais alta. . 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